É quando você chegou A emoção me atravessou Da cabeça aos pés É quando você chegou Me falou do amor que nasce em nós já é Amor, compaixão Amor é emoção Partilhar desejos e lutas E se na escuridão Faltar a emoção Amor, não faltará nunca Amor, não faltará nunca É, quando você chegou A emoção me atravessou Da cabeça aos pés É, quando você chegou Me falou do amor que nasce em nós já é Amor, compaixão Amor é emoção Partilhar desejos e lutar E se na escuridão Faltar a emoção Amor, não faltará nunca Amor, não faltará nunca Amor, não faltará nunca Transcrição e Legendas Pedro Negri